Música Elas vieram de países da África, Ásia, América Latina e Europa. A maioria, esposas acompanhando seus maridos. No dia 25 de junho, a UFSM recebeu familiares de 14 adidos militares que trabalham em Brasília. Adido militar é um representante do exército de seu país. Ele vai para outra nação trabalhar na embaixada de seu lugar de origem. E todas elas estiveram aqui por um motivo. Conhecer a UFSM e plantar uma árvore no Bosque das Nações. O Bosque fica atrás do monumento em homenagem a Mariano da Rocha. Tem o objetivo de abrigar árvores plantadas por pessoas de diversos lugares que visitam a UFSM. O Brasil, em particular aqui em Santa Maria, nós continuamos preocupados com a manutenção, a preservação do meio ambiente. A árvore também representa fincar raízes e que essa curta passagem deles sirva para deixar um pouquinho da sua amizade, do seu entendimento e harmonia entre os povos e entre as nações. E quem plantou sua árvore vai poder acompanhar o crescimento dela, mesmo de longe. Todo mês, uma foto da muda será postada na página da universidade. Shirley veio do Suriname e plantou uma guajuvira. O período de serviço de um adido junto à embaixada é de aproximadamente dois anos. E não só o ganho para o militar, que além de trabalhar num povo diferente do seu, conhecer outros hábitos e costumes, proporciona também para a família esse crescimento pessoal, no sentido de que desenvolve um outro idioma, conhece novas pessoas. A Inicis é venezuelana e está no Brasil com um marido há um ano e seis meses. Eu acho que o povo brasileiro é muito caloroso, muito amigo. Você acha que no Brasil sempre tem samba, praia, mas é mais do que isso, é muito mais do que isso.